Ele se destacou no Brasil e foi transferido para Uprânia Onde se adaptou ao estilo de jogo duro e pegado do leste europeu Tornando-se assim, Kleber, o gladiador O campo é uma arena e nele escrevo a minha história Sigo a minha trajetória, sempre buscando a vitória Sou mais que um jogador, mais que um goleador Com meu sangue na partida eu sou um gladiador A soma dá coragem, raça e determinação Derramo meu suor, eu jogo com o coração Defendo minha camisa, sempre com unhas e dentes O jogo é uma guerra e eu tô na linha de frente Mais que um jogador, que um goleador É o gladiador, é o gladiador Mais que um jogador, que um goleador É o gladiador, é o gladiador É o gladiador, é o gladiador É o gladiador, ele voltou É o gladiador, é o gladiador É o gladiador, ele voltou Aí, aí, muitos falam que eu sou um jogador problema Mas agora eu vou falar a verdade Eu sou um verdadeiro problema Mas é para a zaga dos meus adversários Mais que um jogador, que um goleador É o gladiador, é o gladiador Mais do jogador que o goleador É o gladiador, é o gladiador 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 Legenda Adriana Zanotto